Professora Gabriela, obrigado por vir aqui ao programa História. Hoje, excepcionalmente comigo, programa quem costuma fazer é a Mônica Teixeira. E a Mônica, nos últimos dois programas, entrevistou o professor João Paulo Garrido Pimenta sobre a independência do Brasil. E ele lançou um livro recentemente ligando a independência do Brasil à independência dos países da América Espanhola. Mas não entramos muito nesse tema aí, por isso que a gente convidou você para falar um pouco para a gente aqui sobre essas independências, sobre se esse processo ocorreu de uma maneira assim, foi rápida, né? Então, se ocorreu de uma maneira ligada, o que provocou, o que detonou esse processo que acaba lá em 24, mas aí no meio tem a independência do Brasil nesse meio. Isso, isso. Bom, Ederson, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar de novo aqui com vocês na Univest, é um prazer. E, de fato, os movimentos de independência nas Américas são consertados e acontecem com um bom grau de articulação, especialmente na América do Sul, por um lado, e por outro lado, no México e América Central. Não há uma relação direta entre os movimentos do México e da América do Sul, a não ser com motivações externas que remontam, em primeiro lugar, eu citaria, as reformas burbônicas na segunda metade do século XVIII, tanto a coroa espanhola quanto a coroa portuguesa, no caso da coroa portuguesa, tem a ver com a reforma pombalina, não as reformas burbônicas. Mas, em ambos os casos, o objetivo das metrópoles foi o de tornar mais eficaz a colonização. E, para isso, foram introduzidas uma série de mudanças que afetaram os interesses das elites criolhas, ou seja, das elites que eram descendentes de espanhóis e portugueses, mas que haviam já nascido na América. E havia, vou falar agora mais da América espanhola, deixar o Brasil de fora, porque vocês já trataram, né? No caso da América espanhola, havia uma rivalidade entre os peninsulares, que eram os espanhóis nascidos na Espanha, e os criolhos. Os criolhos perderam uma série de prerrogativas durante as reformas burbônicas, as taxas tributárias foram elevadas, as restrições em relação a essa autonomia colonial também cresceram, e isso gerou uma série de insatisfações, de animosidade, que estão relacionadas com a eclosão dos movimentos de independência. Existe uma controvérsia entre os historiadores sobre até que ponto se pode localizar a origem das independências nesse momento das chamadas reformas burbônicas. Para uma historiografia mais recente, não é possível se colocar a coisa dessa maneira, porque, embora tenham surgido tensões, insatisfações, a consciência sobre um projeto realmente de ruptura com a metrópole só veio depois. E nesse sentido que outros fatores externos também foram compartilhados pelas Américas e pelo Caribe de maneira geral, inclusive pelos Estados Unidos. A questão da Revolução Francesa, das ideias ilustradas, que estavam em franca circulação ao longo de todo o século XVIII, mas também esse fator já foi considerado mais central, ou seja, as independências nas Américas como uma consequência quase que natural dos acontecimentos ilustrados e revolucionários na França. Isso já não é mais considerado dessa maneira. E, por fim, um outro fator externo muito importante foi a invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte e a resistência que se formou na Espanha contra a ocupação francesa, contra José Bonaparte, que havia se colocado como o novo governante espanhol e não foi reconhecido como tal pelos espanhóis. Então, se formaram juntas de resistência no sul da Espanha, uma junta em Cádiz, primeiro uma junta em Sevilha, depois em Cádiz. Essa junta de governo em Cádiz se reivindicou o direito de convocar uma Assembleia Constituinte para produzir uma Constituição para o Império Espanhol. O monarca da Espanha estava ausente nesse momento, o cativo dos franceses, Fernando VII. Então, ele, obviamente, que era contrário à elaboração dessa Constituição. Mas as cortes, ao mesmo tempo em que lutavam contra os franceses, também procuraram promover reformas num regime de governo do Império Espanhol. Essa Constituição foi aprovada, ela foi promulgada no ano de 1812. E deputados americanos também participaram dessas reuniões das cortes. Tinha um caráter democrático essa Constituição? Havia um caráter reformista no sentido de se limitar o poder do rei, no sentido de se escrever leis que precisariam ser respeitadas pelo rei e também considerando elementos de representação política. Esse critério da representação política, inclusive as Américas se fazendo representar, os vicerreinos espanhóis americanos se fazendo representar nas cortes. O problema foi que, ao mesmo tempo em que havia esse impulso reformista nas cortes de Cádiz, ficou muito claro que as cortes não estavam dispostas a conceder maior autonomia às colônias. Ou seja, ela mantinha um pulso firme de controle sobre os vicerreinos, ao mesmo tempo em que almejava conquistar uma série de prerrogativas políticas em face do monarca espanhol. Isso deixou claro para os deputados americanos os limites da ação das cortes em relação aos interesses americanos e aos interesses dos criolhos. Então, a reunião das cortes de Cádiz, a ausência do rei espanhol no trono a partir de 1808, quando a invasão napoleônica à Espanha aconteceu, tudo isso de alguma forma desestabilizou as relações políticas que haviam vigorado por séculos nos vicerreinos espanhóis na América. A ausência do rei colocou aos cabildos hispano-americanos, que eram as instâncias de poder local nas Américas, a tarefa de se autogovernar, de se autogerir, porque não se reconheceu a autoridade de José Bonaparte e o rei espanhol estava ausente. Então, esses cabildos precisavam assumir a responsabilidade de decidir pelos assuntos locais. Essa experiência da autonomia, da responsabilidade pelo próprio destino, esteve na origem dos movimentos independentistas em toda a América Espanhola. Mas não teve povo? Veja, teve... Porque você está falando dos representantes da Espanha na América Espanhola, que estavam descontentes, sei lá, a burguesia local, enfim, estava descontente com o arrocho que essa nova ordem manteria, está certo? Mas não teve povo nisso? Sim, teve e muito, né? No caso das colônias hispano-americanas, essa presença de diferentes setores da sociedade foi muito marcada. Então, em primeiro lugar, antes dessa questão da invasão da Espanha pelos franceses, da reunião das Cortes de Cádiz, houve em toda a região andina e com base em Cusco, no atual Peru, uma grande revolta, uma grande revolta indígena liderada pelo Tupac Amaru, que era um curaca, ou seja, ele era um nobre de origem incaica. Essa nobreza do Império Inca teve alguns dos seus privilégios conservados pela coroa espanhola depois da conquista e, ao mesmo tempo, esses privilégios também estavam sendo afetados pelas reformas burbônicas, ou seja, esses curacas, e eram curacas de vários níveis, ou seja, autoridades indígenas, mas nessa interface com o mundo colonial, esses curacas recebiam uma educação diferenciada por parte da coroa, por parte dos missionários, muitos deles aprendiam latim, aprendiam artes, enfim, era uma educação bastante sofisticada. Esses curacas sentiram também o impacto das reformas burbônicas. A revolta de Tupac Amaru, que se alastrou pelos Ândios no final do século XVIII, era um indício de que também os setores populares indígenas, a dimensão popular indígena e mestiça era muito importante na América Espanhola. Esses índios extremamente imbricados com o regime colonial, respondendo, interagindo com as autoridades coloniais e se rebelaram, se sublevaram e confrontaram essas autoridades coloniais no final do século XVIII com uma série de reivindicações que tem a ver com o tributo que se pagava, que era pago pelos índios, que tem a ver com a autoridade dos curacas. A resposta da Espanha foi uma violenta repressão. O próprio Tupac Amaru foi executado, foi esquartejado, enfim, uma violenta repressão recaiu sobre esses setores. Ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer da revolta de escravos no Haiti, que levou a independência do Haiti, que era uma colônia francesa. Que foi anterior a essa história do Peru. Que também se deu no finalzinho do século XVIII, então ela é concomitante àquilo que estava acontecendo no Peru e a independência do Haiti se consolida pouco tempo depois, no início do século XIX. Então, também a questão das relações dessa sociedade colonial com os escravos dava sinais de tensões desde sempre e ela veio à tona com uma extraordinária força no caso dessa colônia francesa e não espanhola, que era o Haiti. A independência do Haiti, então, esteve relacionada ao tema da abolição da escravatura. E a independência já introduziu a abolição da escravidão, coisa que não aconteceu na América Espanhola, porque justamente... A escravidão era diferente na América Espanhola. Ela não era tão generalizada quanto no Haiti. No Haiti, a escravidão era realmente a base da força de trabalho, coisa que não ocorreu na América Espanhola. Na América Espanhola chegaram a entrar um milhão e meio, um milhão e seiscentos mil escravos e eles estiveram em todas as partes, mas mais concentrados em algumas regiões. Por exemplo, a Venezuela tinha regiões de mineração, a Colômbia, o antigo vice-reino de Nova Granada, que abrangia tanto Venezuela quanto Colômbia, tinha regiões de exploração mineratória, em que a mão de obra escrava era muito importante. Em outras partes, ela era realmente secundária em relação a relações de trabalho que envolviam especialmente os índios e mestiços. Então, o fenômeno do que nós chamamos de haitianismo, ou seja, a inclusão de uma grande rebelião de escravos associada ao tema da emancipação política no Haiti, assustou as elites continentais. E a partir de então, todos aqueles que lideraram movimentos em nome da emancipação perante a metrópole, tiveram o cuidado de manter os escravos sob controle. Alguns deles falavam em ideias abolicionistas e consideravam a importância de si, por fim, a escravidão nos futuros países emancipados, nos futuros estados nacionais. Entretanto, eles enfrentavam resistências dos escravocratas, das elites que possuíam escravos e que dependiam dessa mão de obra. Esses líderes não podiam simplesmente abolir a escravidão e perder o apoio desses setores. Então, essa negociação retardou o fim da escravidão na América Espanhola após as independências. O que houve, sim, foi a alforria concedida a escravos que lutaram nas guerras de independência. E os escravos tiveram uma participação muito importante nas guerras de independência. Eles foram recrutados, eles integraram esses exércitos, sempre com hierarquias muito bem demarcadas e cada um tinha o seu lugar nesse exército, mas havia, sim, o horizonte da alforria. Com isso, ao fim das guerras de independência, a escravidão já não era um fator tão importante quanto havia sido até fins do período colonial, porque o número de alforrias foi significativo e, com isso, a escravidão se tornou algo quase que residual e foi sendo abolido oficialmente no curso do século XIX nos diferentes países. Esse movimento começou, você falou, no Haiti e no Peru, mas o primeiro país independente foi, acho que a Venezuela, não é isso? Isso, a Venezuela proclama pela primeira vez a república no ano de 1811. Entretanto, essa república teve vida curta. O movimento foi liderado já por Simão Bolívar, que fazia parte do cabildo, que fazia parte dessa junta revolucionária. Os cabildos foram dando origem a juntas revolucionárias. E foi chamado para realmente colaborar e liderar esse primeiro movimento independentista da Venezuela um venezuelano que estava exilado na Inglaterra, chamado Francisco de Miranda. E ele veio, desembarcou clandestinamente nas costas da Venezuela, liderou esse movimento, mas o movimento foi rapidamente sufocado. A partir daí, ele, Miranda, foi preso pelos espanhóis, foi levado para a Espanha, acabou morrendo lá numa prisão, teve um destino trágico. De alguma forma, os seus companheiros de luta na Venezuela também não fizeram muito esforço para protegê-lo. Então, há toda uma controvérsia em relação a... Ele tinha oposição mesmo dentro da Venezuela. Mesmo dentro do movimento. E, a partir daí, Simão Bolívar se tornou a principal liderança. Ele se refugia, produz um primeiro documento importantíssimo chamado Manifesto de Cartagena, em que ele usa imagens muito fortes para persuadir a população de que aquela causa era uma causa nobre, legítima. Então, ele usa imagens como, por exemplo, os véus já foram rasgados, já vimos a luz, não podemos retroceder. A independência está em curso e ninguém vai poder segurá-la. E, com esse Manifesto de Cartagena, Bolívar começa a fazer uma campanha para conseguir adesão ao seu projeto de emancipação. Esse projeto não era consensual. Havia amplos setores da sociedade do vice-reino de Nova Granada, ao qual a Venezuela estava vinculada, que eram resistentes à ideia da emancipação, que temiam uma revolta de escravos, que temiam uma revolta indígena. Então, Bolívar vai tecendo um rol de alianças, proclama pela segunda vez uma independência que também fracassa. Novamente, ele se refugia, dessa vez, na Jamaica, no Caribe, produz a Carta da Jamaica, que é outro documento forte, imagens que convidam os americanos a aderirem ao projeto de ruptura com a Espanha, ao mesmo tempo em que ele já vislumbra o que vai ser dessa nova ordem. Que regime político queremos? Que grau de liberalismo queremos? Qual vai ser o sistema de representação política a ser implementado nessa terra, uma vez livre do jugo colonial? E nesse movimento de persuasão, voltando à sua pergunta anterior, Ederson, o que é muito interessante, ele precisa dialogar também com setores populares. Ou seja, essa adesão depende, claro que fundamentalmente das elites, cujo apoio é essencial, mas ela também depende de setores da sociedade, os mais diversos, que passam por índios, por mestiços. No caso da Venezuela, pelos chamados lianeiros, que eram os habitantes dos lianos, de planícies da Venezuela, as margens de grandes rios, e que eram homens muito ágeis sobre o cavalo, que eram exímios guerreiros, que fariam uma diferença nesse exército libertador. E também os escravos. Quando Bolívar levanta essa perspectiva de se recrutarem escravos para o exército de libertação, isso também enfrenta uma grande resistência. Existe um medo de armar esses escravos, de se dar a esses escravos uma liberdade, ainda que temporária, para atuarem como soldados. Não seria temporária, se você dá uma arma para eles... Exatamente. Então, mas Bolívar realmente sustenta essa ideia e esse exército libertador, então, vai se compor de setores da sociedade muito variados. E o que é muito interessante, a gente tem estudos de historiadores que mostram isso, essa convivência de setores sociais diversos no seio do exército, no âmbito da luta, é uma experiência culturalmente, politicamente transformadora. Porque esses homens, que até então estavam separados, na Casa Grande, na Senzala, lá nos confins dos Andes, de repente viveram juntos campanhas militares que eram extremamente desafiadoras. Para citar aqui um exemplo, quando Simão Bolívar, então, já consegue praticamente libertar o vice-reino de Nova Granada e assume a campanha de libertação do vice-reino do Peru, que estava mais atrasada, porque as elites peruanas eram francamente resistentes à libertação. Ele vai para o Peru e ele empreende uma escalada dos Andes com cerca de 8 mil soldados, que foi uma coisa extraordinária, de extraordinária dificuldade enfrentar realmente aquela cadeia de montanhas com caminhos muito precários, com frio, com escassez de alimentos. E gente de todo tipo no seu exército. Exatamente. E chegam, de fato, ao altiplano e, em seguida, vencem uma batalha importantíssima contra as forças leais à Espanha, que foi uma batalha decisiva para a campanha de libertação do vice-reino do Peru. Depois, o Bolívar volta para Lima para tentar, ele assume o governo do vice-reino do Peru em Lima e o general Sucre, que era muito próximo a Bolívar, continua a campanha de libertação lutando nos Andes. Ele conclui a libertação dos Andes no que seria o atual Peru. A batalha de Ayacucho, nesse sentido, foi uma batalha decisiva. E depois, ele avança em direção ao Alto Peru, que corresponde à parte da atual Bolívia. A Bolívia estava, então, dividida, desde as reformas burbônicas, entre o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata. O vice-reino do Rio da Prata havia sido criado no final do século XVIII, em 1776, e quando ele foi criado, com sede em Buenos Aires, ele tomou uma parte da Bolívia, do vice-reino do Alto Peru. Então, o Sucre continua essas campanhas pela libertação do Alto Peru. A Bolívia foi a última região a ser emancipada da América Espanhola continental e o exército, então, era um exército socialmente muito heterogêneo e um exército socialmente heterogêneo que havia vivido essa experiência de convívio, de troca, de pressão. Os soldados também exigiam recompensas, exigiam soldo, exigiam prerrogativas. Então, essa negociação foi uma experiência muito importante entre setores de elite e setores populares no que diz respeito à América Espanhola, porque lá os anos de guerra foram longos e os anos de guerra foram profundamente árduos, em termos de situações, de frio, de fome, de apuro, de falta de informação. Então, enfrentar isso juntos representou também uma suavização de hierarquias que até então eram muito enfatizadas. E esses países libertados, esses setores libertados pararam de investir em monarquias, éramos repúblicas. É, também em relação... Se transformaram em repúblicas, há formas de governo, buscaram formas de governo diferente da monarquia. Sim, todos eles acabaram se transformando em repúblicas, mas também em relação a isso, não havia um consenso absoluto e sólido, porque as soluções políticas vinham sendo estudadas e também as aspirações, as ambições pessoais pesavam nesse sentido. Então, por exemplo, o México teve um primeiro momento de guerra de independência, que teve início em 1810, ele até foi anterior ao da Venezuela, chamado Grito de Dolores, e não só ele foi anterior ao da Venezuela, como ele teve uma forte verve popular. Um padre, o padre Miguel Hidalgo e Costilha, que atuava junto a um... ele era pároco de um povo indígena na província de Guanajuato, lançou, ele pronunciou esse Grito de Dolores perante índios que eram pobres, que eram miseráveis, que estavam realmente oprimidos por todo o sistema colonial. E esses índios, então, aderem ao Grito de Dolores e vão multiplicando esse movimento por todo o território do vicerreino da Nova Espanha, o exército de Hidalgo chega a reunir 80 mil combatentes que eram homens comuns, não era um exército profissional organizado. Esse movimento do padre Hidalgo, que depois foi preso, foi capturado e foi executado em 1811, foi continuado pelo padre Morelos, depois também ele acabou sendo derrotado. Com isso, o México acabou vivenciando um movimento de independência extremamente conservador, em que tudo o que as elites queriam era se precaver de uma nova insurreição popular. Quando essa solução acordada, conservadora, se viabilizou no ano de 1821, o Agostin de Turbide, que foi o seu líder, muito vinculado aos interesses espanhóis, fazendo uma série de concessões aos espanhóis, quis um pouco depois se autoproclamar imperador. Então, o México chegou a viver uma curta experiência de monarquia, ele acabou não se sustentando e então a república foi proclamada. Também, a questão do nível de que tipo de república, uma república russoniana baseada na ideia de soberania popular ou uma república com poderes fortemente centralizados. Esse escopo político, mesmo que dentro de um projeto republicano e liberal, era um escopo bastante amplo e as soluções tenderam a fazer o seguinte percurso. No início, as ideias mais radicais prevaleceram e, na medida em que as dificuldades foram aparecendo, as soluções mais centralizadoras, mais autoritárias foram se impondo. E nesse sentido, então, Bolívar, por exemplo, nunca abriu mão de um projeto republicano, mas também criou dispositivos para permitir uma concentração do poder que fosse capaz de assegurar a ordem. A grande angústia desses homens era a dissolução de uma velha ordem, que eles queriam destruir, sem que uma nova ordem pudesse emergir e que desse lugar à anarquia. É interessante essa história, mudar para ficar tudo como está, como diria o Lampedusa. E no Brasil não foi diferente, quer dizer, o reflexo disso tudo no Brasil também não foi muito diferente. O Brasil proclamou uma independência de cima, sem povo. Exato. Eu acho que a grande diferença do caso brasileiro é que, por se acordar a permanência do príncipe regente como o futuro imperador do Brasil, havia já por si uma autoridade que gozava de legitimidade, de prestígio. Dela já emanavam uma série de símbolos que eram capazes de produzir um maior consenso. É claro que, mesmo assim, as divergências, as tensões foram imensas. Sim, houve várias guerras. Não foi uma coisa tranquila a independência do Brasil. Mas a figura dessa autoridade monárquica, ela, de alguma forma, contribuía para essa transição. Na América Espanhola não havia essa figura. Na América Espanhola, realmente, a monarquia espanhola estava sendo profundamente rechaçada, abertamente combatida e, quer dizer, que tipo de regime, quem tem autoridade, quem tem condições de se colocar como o novo chefe de governo nessas terras agora abertas. Há uma nova ordem que não estava muito clara. A própria organização do território, que fronteiras iriam prevalecer? Também, em relação a isso, não havia um consenso claro, um consenso definido. Por exemplo, Buenos Aires, Buenos Aires era a capital do vicerino do Prata. Buenos Aires tinha pretensões de incorporar a futura República das Províncias Unidas do Rio da Prata, que foi o primeiro nome que a Argentina recebeu até a década de 1850. Tinha a pretensão de incorporar a República das Províncias Unidas do Rio da Prata, regiões como o Paraguai, como o Uruguai. O Chile já tinha uma história de maior autonomia, porque era uma capitania no período colonial, mas Buenos Aires olhava para esses territórios do vicerreino com uma pretensão centralizadora. Coube a essas regiões afirmarem a sua autonomia perante Buenos Aires. Então, também em relação a isso, quer dizer, qual é o território que naturalmente dará origem a um novo Estado Nacional, a um Estado Nacional agora livre, emancipado, soberano? As fronteiras dos vicerreinos foram uma referência importante para orientar essa organização territorial, mas não havia um consenso absoluto em relação a isso. Tanto é que, assim como o Buenos Aires perdeu o Paraguai, que rapidamente se rompeu com o Buenos Aires, se fechou, e o Gaspar Rodrigues de França criou ali uma República Paraguaia completamente separada da Argentina. No Uruguai, que os argentinos chamavam de Banda Oriental, a história foi um pouco mais tensa, porque Argentina, Brasil, Portugal ainda, porque o Brasil não estava independente, Portugal, a Espanha. Então, a Banda Oriental ficou encurralada e o José Hervásio Artigas, que foi o grande líder da emancipação uruguaia nesse primeiro momento, o Artigas teve que lidar com todos esses adversários e deixando muito claro que a Banda Oriental não seria incorporada pela Argentina. Isso também foi uma frente difícil de ele enfrentar, porque Buenos Aires considerava isso quase que natural. E também Simón Bolívar, no vice-reino de Nova Granada, quis criar e chegou a criar a Grã-Colômbia. E a Grã-Colômbia seria uma república que abrangeria não só a Colômbia, como a Venezuela e o Equador. Ou seja, os territórios que, grosso modo, faziam parte do vice-reino do Rio da Prata, faziam parte, desculpem, do vice-reino de Nova Granada. E esse projeto da Grã-Colômbia fracassou, esse território se esfacelou e houve essa divisão, então, entre a Colômbia, a Venezuela e o Equador. Está certo. Então, quer dizer, tudo muito intrincado, todo esse movimento de independência da América Latina veio todo intrincado. E aí o Brasil foi nesse meio e aproveitou para fazer sua própria independência, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente. É o que teve também repercussões depois, nas décadas que se seguiram à emancipação política, em que o Brasil se apresentava como um império da ordem. O império. O império da ordem da América Espanhola. Ali, muitas vezes, os jovens estados mergulhados em guerras civis, em dificuldades para afirmar um poder central, um governo central, um projeto coeso. E claro que também essas divergências apareceram no Brasil, especialmente na década de 1830. Mas na América Espanhola, eu acredito que a intensidade de tudo isso foi maior, em virtude também de que as independências deixaram um campo em aberto. E esse campo precisava ser organizado com novos discursos de legitimidade, com novas representações identitárias que dessem conta de reamalgamar essas sociedades que haviam sido desestruturadas. E só para terminar, quer dizer, eu acho que aí tanto no plano militar, esse desafio era muito grande, foi sendo vencido passo a passo, até que em 1824, 1825, a questão do Alto Peru também foi definitivamente resolvida. Mas também o plano simbólico foi muito importante. As imagens de uma América livre, que América é essa? O que são os americanos, que relações devem prevalecer entre os diferentes povos americanos? Toda essa imagem de uma América que aspira à liberdade e que tem bons projetos em relação a isso foram, enfim, também dimensões que jogaram um papel muito importante nesses anos de ruptura com uma velha ordem colonial. Professora, obrigado pela sua presença aqui na História. Obrigado por todos esses esclarecimentos a respeito dos movimentos de libertação da América Espanhola. Até a próxima. Eu que agradeço. Até. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri